Bom dia, Berenguel, bom dia, Paradella, ouvintes aqui da Rádio CBN. Exatamente, André, um debate público marcado para uma e meia da tarde de hoje na Câmara de Campinas vai ouvir o prefeito de Chapecó, de Santa Catarina, João Rodrigues, do PSD, sobre o uso do chamado kit Covid. Rodrigues é entusiasta do tratamento precoce que não tem comprovação científica e relacionou o uso do kit no município catarinense à redução de casos, mesmo adotando outras medidas como um lockdown parcial. O presidente do Legislativo, Campineiro Zé Carlos, do PSB, afirma que a ideia é levar a demanda ao prefeito Dario Saad e do Republicanos com o intuito de promover os medicamentos para o atendimento na pandemia. Um estudo liderado pela Organização Mundial de Saúde em 30 países já apontou a ineficácia das drogas contra a doença causada pelo coronavírus. O kit, porém, segue defendido por alguns médicos e políticos. No mês passado, o próprio prefeito Dario Saad, que também é médico, informou que não pretende usar o kit Covid na rede pública. Além dele, o secretário de Saúde, Laís Ambon, reforçou que os remédios não têm eficácia comprovada. Além do prefeito de Chapecó, vão participar do debate público, com o prefeito de São Lourenço, Walter José Lessa, e o secretário de Saúde de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, José Mauro Pinto de Castro. Então, só reforçando esse debate público, acontece a partir da uma e meia da tarde de hoje, na Câmara de Campinas. Berenguel, para dela. Ok, obrigado, Henrique Bueno.